Você sabia que o T depois do N não é pronunciado? Isto mesmo! Então, dê uma olhadinha nessas palavras. Esta é uma das aulas que os meus alunos mais adoram. Se for no inglês britânico, é Internet. Mas, no inglês americano, o T depois do N desaparece, virando Internet. Outra palavra que todo mundo usa bastante aqui, Innerville. Adoro o nome dessa cidade, porque ela perde algumas vezes os dois T's, virando Alana. Mas também pode ser pronunciado Atlana. Próxima, uma palavra que todo mundo acha muito difícil de pronunciar. Corta o T e dela vai virar Advantage. Qual é o nome do velhinho bom de final de ano? Sannacloss. Aqui há duas dicas muito importantes. Primeiro, corta o T. E A mais U tem som de O. Sannacloss. E a última, Orange County. Ou condado. Perfeito! Então, você viu a importância de saber como pronunciar e saber sobre mais fonética. aqui dos Estados Unidos. Curtiu o que você viu aqui? Então, deixa seu like, compartilha com seu amigo e salve para não perder isso. E, uma coisa muito importante. Quer fazer parte do curso? Listen Better, Speak Better. Porque você já sabe. You listen better, speak better. And if you speak better, you listen better. Então, basta digitar hashtag Fluency aqui embaixo. E você será direcionado para uma sessão estratégica. onde eu irei te apresentar detalhes sobre o curso Listen Better, Speak Better.